E é isso daí pessoal, manhã de sabadão de muita chuva, estamos chegando por aí na tumba paraíba nessa manhã de sabadão 13 de julho de 2024, vamos lá, vamos para a Bica Grande mostrar a quantidade de água que está escorrendo hoje, vamos lá, então já segue por aí pessoal, gira Paulo, então vamos lá, vamos dar aquela passadinha, vamos nos aproximar, é manhãzinho pessoal, cedinho neste sabadão 13 de julho de 2024, mas vamos nos aproximar, vamos estar chegando próximo para vocês que chegam por aí, é o Paulo do canal, não fique parado, muita chuva caíram nesses últimos dias, desde a última quinta-feira, chuva por demais na região, então aí passando por na tumba, vamos estar registrando, mostrando para vocês que chega aí, E aí, tu queria tomar um banho? Sim E aí pessoal, tudo bom? Bonito né o lugar aí, vocês são de onde? Ah, são daqui mesmo Ah, de um buzeiro E dá para tomar um banho não, dá para encarar não? E você, como é teu nome? A gente vai estar nos aproximando ali, para estar registrando Valeu, um abração para vocês Pessoal, olha aí Hoje, já daqui dessa distância, aonde estamos Já começa a sentir o vapor da água, os pingos, repingando Mas vamos estar nos aproximando mais, hein pessoal? Ó, para quem conhece, sabe que o lugar aqui é especial, hein? Além da cachoeira, tem outros pontos aí, bonito, para você estar aproveitando e trazer a criançada Totalmente grátis, 0800, fácil de chegar, 800 metros Mais ou menos aí, da cidade até aqui Então aí, você deixa o seu carro estacionado no estacionamento Vai andar uns 200 metros Somente a pé E vai chegar aqui, hein? Para tomar banho, está aproveitando Para você que é de outra cidade, de outra região O lugar aqui é especial, hein? Vamos nos aproximando, registrando aí de pertinho Tudo bom? Vocês são daqui mesmo? Ah, aí vieram conhecer esse lugar O pessoal utiliza muito para estar tomando banho Olha só que hoje está um pouco forte, né? Muita água escorrendo Dá pra tomar banho hoje não Dá não, está frio Bom dia, tudo bem? Segurança da cachoeira da Bicatrana, na tuba paraíba É, aqui é tudo organizado Não paga para entrar Não paga para entrar Os turistas sempre vêm, entendeu? Estão fazendo suar Tomar suas bebejinhas Para dar o seu apoio Para dar o apoio, né? Isso aí Aqui fica aberto até Abre de sete da manhã até cinco da tarde Estão das sete até as cinco horas Todos os dias Todos os dias Feriado, domingo E aí não paga nada Não paga nada Feriado e domingo Aqui tem movimento Tem movimento A gente vai saindo Mas não dá vontade de sair daqui não Vamos conversar um pouquinho com os turistas E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Já tinham vindo aqui vocês? Não, a primeira vez A primeira vez E gostaram aí do lugar? Excelente A natureza faz cada coisa linda Que você tem que apreciar E tem muita gente que não vem conhecer, né? Prefere conhecer a cerveja do exterior E não conhece aqui E não conhece aqui E vocês são de onde? De Caruaru De Caruaru Aí vieram só para conhecer o lugar aí Você sabe dizer Se lá em cima Dá para ver a lâmina Que cai a água A lâmina dá água Dá sim Dá que ter um caminho Um trajeto que sobe por aqui Agora, hoje Eu acho que não é muito aconselhável, não Está muito escorregadinho É bem alto Agora aqui Eu não sei se vocês Tem outro ponto aqui Que se chama o O Almirante Vocês estão de carro? Vocês vão subir Quando sair daqui Vocês pegam a primeira direita Aí vai subir Tem um ponto aqui pertinho Mais ou menos 500 metros Vocês vão ver Todo esse espaço aqui É bem alto E aí é baiana Você é baiana? Eu sou baiana Recife de Caruaru Estou muito feliz de estar aqui Inclusive vinhos borbuletas azuis Que são raras Ah, você viu aqui? Aqui Você viu Maravilha É, realmente Então é isso daí Um abração Que Jesus abençoe a todos vocês Um abraço E boa viagem Gostaram aí do lugar Já tinham vindo alguma vez? Não, primeira vez Primeira vez Veio a família Que veio tanto Todo mundo gostou? Todo mundo Agora não deu para pegar o banho hoje não, né? Está fria Mas registraram E vamos voltar mais vezes Com certeza Deus quiser E o ano que vem Na próxima viagem Vindo Eu venho novamente Então aí está certo Um abração Tchau Tchau Mais tarde com certeza Vai ter muita gente aqui Não vai não? Amanhã vai estar lotado Amanhã tem muita gente E do jeito que está aí Com muita água Valeu meu irmão Aquele abração Tem uma barraquinha no começo Encontra o que na barraquinha? Então aí está certo Valeu meu irmão Então é isso aí pessoal Viu que o lugar é diferente, né? Já conhece? Então sabe como é que funciona Não conhece? Vem aproveitar, rapaz Trazer a galera A família Além daí De ter o parque para tomar banho Tem muito parquinho Para a criançada estar aproveitando Aqui na entrada E já tem outros vídeos aí no canal Você aproveita e puxa lá Para você ver, hein? É Cachoeira da Bica Grande Diretamente de Inatuba Valeu galera Aquele abração É o polo do canal Não fique parado Já segue por aí Vamos junto